O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra Ditado pelo Espírito Ramatiz Psicografado por Hurtand Shida Julho de 2004 Parte 7 Pergunta É possível descrevernos o plano reencanatório do astro intruso? Ramatiz, a ambiência é por demais sombria, remontando por analogia ao pretérito remoto da Terra. A sociabilidade inexiste, pois as relações são angustiantes, marcadas pela violência e por sofrimentos em vertentes contínuos. A própria fauna, embora não tão rica quanto a da Terra, apresenta-se fértil em agressivos animais selvagens e outros repulsivos. Nem vale a pena narrar em detalhes outros aspectos das trevas que ali vigoram. Deve-se apenas acrescentar que, por ser um plano etéreo grosseiro, para onde são atraídas entidades ignorantes de vários planetas, a evolução física praticamente inexiste. Ela não se processa em termos coletivos, de modo que o planeta evolva material e espiritualmente como vem ocorrendo com a Terra. O processo evolutivo é limitado pela individualidade de cada espírito ali presente. Pois, cansado de sofrer, o espírito começa a entender com mais clareza o que significou o seu passado em mundos anteriores, e o que o levou a habitar o astro intruso, vindo a solicitar novas chances em planetas mais evoluídos. Pergunta Poderia ser mais explícito quanto ao que denomina de processos evolutivos coletivo e individual? Ramatis, um planeta como a Terra, destinado à evolução espiritual, apresenta importantes progressos materiais coletivos como vem ocorrendo, mas não tem necessariamente a contrapartida em cada homem no desenvolvimento do espírito. Esta condição, por sua vez, é determinada pelo livre-arbítrio individual, no esforço da construção de uma índole voltada para Deus, constituindo-se em mérito particular. No astro intruso, o progresso material coletivo é anulado pela intensa absorção de espíritos ignorantes originários de vários planetas em ondas regulares, os quais não possuem a capacidade de contribuírem para a evolução física local. Que assim situa-se em patamar bastante rígido, à mercê das vibrações caóticas das ordas migratórias. Esse estado permanente de trevas torna a vida insuportável. Os espíritos ali encarnados atravessam terríveis tormentos e fases marcantes de sofrimentos. De modo que os breves momentos de conscientização ocorram nos períodos interencarnatórios, quando recordam de vidas anteriores em outros planetas, comparando as sequências evolutivas em cada um dos orbes, Isso é necessário a fim de perceberem o ambiente de trevas do astro intruso, advindo o pedido de clemência, para que sejam transportados para outros planetas que apresentem condições de evolução mais aprazíveis. Sendo assim, o astro intruso representa verdadeiro tratamento de choque, no sentido de despertar espíritos ignorantes, mostrando seus estágios evolutivos impróprios. Incentivando-os à busca pela reforma espiritual, o que dá início ao processo evolutivo individual mais intenso patrocinado pelo livre-arbítrio. Pergunta, Mas cientistas e sábios que ali estão não colaboram para a evolução do orbe, tirando-o da condição de ambiente estagnado? Ramates, não teriam condições pela falta crônica de infraestrutura. E, justamente ao encarnarem, sofrem por se sentirem inúteis em um local onde presenciam tantas incoerências e absurdos. Mesmo momentaneamente desmemoriados pela nova encarnação, percebem intuitivamente que muito poderia ser melhorado. Mas são obrigados a viver nos limites terríveis impostos pelas condições primaríssimas do astro. Nesse estado de sofrimento é que eles começam a entender que a verdadeira sabedoria não está na vida material, mas na condição do espírito evoluído de fazer algo pelo próprio progresso e pelos seus semelhantes, começando a serem despertos os sensos de amor e de caridade. Pergunta, A contínua absorção de energias negativas também não colabora para o processo de estagnação material do astro? Resposta, É o contrário da Terra onde o progresso material não é atrelado à evolução espiritual. Os homens apegam-se à tecnologia de ponta como reveladora da evolução do planeta, esquecendo da saúde do espírito. No astro intruso, a atração dos espíritos ignorantes é acompanhada da imantação de enorme carga negativa que envolve a Terra, bem como as originárias de outros planetas, cujas órbitas são tangenciadas por ele. Isso implica resgatar o caos dos outros para implantá-lo no próprio orbe. E as derivadas do progresso material resultam em valores insignificantes, de caráter estagnante. O importante ali não é o progresso material, mas a evolução do espírito angustiado por viver em plano tão atrasado. Em suma, as condições do astro estimulam o desapego à matéria e a maior observância ao estado do espírito, que já traz em sua história conhecimento mais evoluído quanto ao trato com as coisas densas. Pergunta, Não havendo progresso material, então mesmo que espíritos altamente inteligentes tivessem ideias brilhantes nada poderiam fazer? Ramatiz, existe uma espécie de comensalismo entre cada espírito e o astro intruso, pois o espírito beneficia-se com sua presença no astro em termos de evolução, mas o astro não obtém qualquer ganho um prejuízo com a presença de um espírito em sua crosta. Vejam o que acontece hoje com o homem na Terra. Embora na parte física já esteja provado que a vida é dinâmica, a grande maioria da humanidade ainda não entendeu que a evolução espiritual baseia-se no mesmo princípio, e não na lei da estática e da passividade, tão antiquadas quanto as ideias que científicas primitivas na Terra. No ambiente do astro intruso tudo isso ficará mais evidente para cada espírito, apesar de que os momentos de aprendizado sejam obviamente diferenciados. Pergunta, O astro intruso assemelha-se então ao que os homens denominam de inferno? Ramatiz, Insere-se na flexibilidade à disposição da espiritualidade de luz, na educação de entidades rebeldes, que não atingem a necessária maturidade evolutiva. Ao invés de ser o érebo que os homens imaginam, constitui-se, no seu aspecto de morada reencarnatória, em sistema prisionário cujas grades e grilhões são as mazelas e imperfeições desenvolvidas pelos próprios detentos. E como toda aprovação, o estágio nesse plano não se distingue como castigo, mas na melhor forma de manifestar a didática divina, com o uso da linguagem que tais espíritos sofredores entendem. Não conseguiriam despertar a razão se fosse de outro modo. Pergunta, Todos os espíritos terrestres que forem atraídos pelo astro intruso encarnarão nele, mesmo por curto período? Ramatiz, Inúmeros espíritos que se encontram encarnados na Terra, ou mesmo desencarnados ao redor dela, encontram-se em verdadeiro estado de alienação espiritual, descuidando-se sobre a maneira de suas evoluções. Adotam comportamentos voltados para vícios e as outras imperfeições, que não se traduzem efetivamente como atitudes agressivas contra terceiros, mas contra eles mesmos. Sendo assim, em alguns casos a encarnação no astro intruso seria demasiadamente pesada para eles. E a solução é a permanência por certo período no âmbito etéreo do astro, sofrendo com as vibrações negativas, entretanto sem a necessidade de encarnar. Até que desembarquem em algum planeta mais condizente com seus estados ainda imperfeitos. É o caso em que o astro intruso funciona como um grande ônibus cósmico. Pergunta, tendo cumprido o estágio encarnatório no astro, os espíritos que o deixarem poderão retornar novamente para a sua esfera? Ramatiz, considerem o equivalente na Terra, quando alguém que esteve preso retorna ao cárcere, após praticar novas faltas. Lembre-se do que lhes disse sobre flexibilidade. Da mesma forma que Deus é indulgente quanto aqueles que desejam evoluir, também se mantém coerente no respeito ao livre-arbítrio de outros, que retornam à senda da imperfeição. Espíritos reincidentes podem, assim, regressar à esfera do astro intruso, quantas vezes for necessário, para que despertem a razão sobre seus estados evolutivos rudimentares. Pergunta, no momento em que passar nas proximidades da Terra, o astro intruso, além de matar os espíritos rebeldes, atrairá algum tipo de matéria terrestre? Ramatiz, vamos lembrar do que acontece no caso de órbitas binárias entre estrelas densas, quando durante milhões de anos a massa de uma atraia da outra formando um corpo maior. Não é o caso entre o astro intruso e a Terra. Porém, será verificado um processo similar de acreção, quando energias e plasmas negativos da Terra, e ao seu redor na crosta etérea, forem atraídos para o astro. Pois plasma negativa é matéria. Entendendo ainda que o plasma, ou massa, negativo a ser transferido da Terra será difundido na forma de energia em umbrais espirituais do astro, bem como em seus ambientes reencarnatórios, como energia causadora de infortunios e de tormentos, em emissões anisotrópicas, dependendo do plano onde serão necessárias aos estados probatórios, considerando-se que essas energias se traduzem em provações, e que provações nada mais são do que ensinamentos divinos, então as cargas eletromagnéticas destes obedecem ao espalhamento por meios diversos, conforme as possibilidades de aprendizado de cada um que estiver no astro. Pois mesmo em um ambiente confuso, como o do astro intruso, Deus permite a didática individual para seus filhos, apesar da homogeneidade das vibrações negativas locais. Continua na parte 8.